Fala viajantes, Thiago aqui no Fé na Estrada galera, vamos para mais uma né, mais um rolê aí, na verdade mais uma trilha e mais uma, ou melhor, a primeira travessia, primeira travessia de trilha aqui do canal Fé na Estrada, galera estamos aqui na Serra da Bocanha né, Parque Nacional Serra da Bocanha, para quem não está ligado aí, a Serra da Bocanha, ela é uma serra que vai desde o Vale do Paraíba para a praia, para o mar né, eu acho que ela é amiga da Serra do Mar, não sei, me corrija aí, e nesse rolê a gente vai fazer a trilha do ouro, trilha do ouro tá, são mais ou menos 50 quilômetros, tem, a maioria das pessoas fazem em 3 dias, vamos fazer em 2, 25, 25, vou fazer aqui com Vuiti, vou deixar aqui do lado ó, Vuiti tá, guia de turismo aí, Dimas, Everton, os caras são top tá, tenho feito praticamente todas as trilhas com eles, e aí a gente vai fazer essa trilha do ouro tá, sábado e domingo, 2 dias, 25 quilômetros por dia, aqui tá o nosso amigo que trouxe a gente, valeu, ele vai resgatar a gente lá em Mamucaba né, perto da praia lá, tá, então é isso, a gente tá com a trupe maneiraça aqui, galera que você já conhece ali, a Debbie, Dimas, aí tem duas novas ali, Ana e a outra, esqueci, mas no cabinho a gente vai conhecer elas, ó a plaquinha, a gente vai partir daqui, tá 0 grau galera, 0 grau, 2, 2, 2, 2 grau, vi ali, 2 graus, a gente vai conhecer aí algumas cachoeiras incríveis né, isidro logo aqui no começo, posse, cachoeira dos veados, que eu tô ansioso, a gente não vai dormir em camping, em barraca, a gente vai dormir na casa da Ana Palmeira, também vou mostrar pra vocês lá, é um abrigo né, e vão ser dois dias incríveis aí, vai ser minha primeira travessia, é, civil né, pras próximas que estão por vir aí, tá, vem comigo! É isso aí, viajante, seguimos, trilha do ouro, estamos aqui ó, na primeira plaquinha bacaninha aqui, a gente vai sair lá em Mambucaba né, na praia ali de Angra, primeira cachoeira, Santo Isidro, a gente vai passar por ela, esse rio aqui é o rio que desemboca lá na cachoeira Santo Isidro tá, então a gente vai desviar aqui, vai andar, vai cair na estrada, e vai entrar pra direita, pra esquerda né, pra conhecer a cachoeira Santo Isidro né, serão 25 km por dia, 2 dias né, 50 km aproximadamente, é uma bela caminhada aí, a gente já tá acostumado, o grupo que tá hoje aqui né, infelizmente faltaram 2, mas tá ótimo, é, esse é o espírito né, e vou mostrar pra vocês já já a cachoeira Santo Isidro, vem comigo! Aí viajantes, cachoeira de Santo Isidro, mas não é aqui ainda não, é o comecinho dela, a queda mesmo e o poço é mais ali na frente, vou mostrar pra vocês aqui, já começou a esquentar, daqui a pouco já dá pra tirar o jaquetão aqui, né, meio lama ó, tem lama, mas olha que lindo cara, parece uma, uma entrada, né, secreta, olha, tá, lembrem? tá, lembrem? já mostro pra vocês é, é, viajem, é clichê, mas aí ó, pega, olha cara, você sente o vapor da água no rosto, olha isso, coloca a sua câmera, a sua TV, isso, seu celular, em 4K, pra você ver as películas de água, Lindo Não dá a foto da cara Não dá Tem que arrumar uma outra foto Vou tirar a jaqueta Porque esquentou bem Estava a 2 graus lá Agora já deve estar uns 17 Que lindo Bacana demais Estou apaixonado nessa cachoeira Tem uma prainha ali Não vou entrar Porque é uma caminhada ainda Mas eu vou entrar Na Veados dos veados Vem comigo É isso aí Viajante Seguimos Estou gravando pedaço Para o vídeo não ficar tão grande A gente começou a trilha Então lá na portaria Deixa eu pegar aqui melhor A cachoeira aqui A gente começou Aquela portaria Andou 2,5 km 3 km Para chegar na Cachoeira Santo Isidro Descansou um pouco lá Agora a gente está seguindo a trilha Em direção Então a gente vai Então a gente vai Para a cachoeira das posses E aí no caminho A gente tem essa cachoeira aqui Dos mochileiros A gente parou aqui Para dar uma Descansadinha Lanchar Beber água É uma travessia Então a mochila já é mais pesada Olha que lindo Ela vem dali Olha que pedrão Maneiro Ali Ela meio que Chega ali E sofre uma Uma Contra pressão Assim né E ela Dá esse volume Bem legal Bem gostoso E vai calmamente Para lá A Mestre Dimas Acredito que essa Cachoeira É a sequência Da cachoeira das posses Mais a frente Não sei Então é isso Vamos caminhar Da portaria Até a cachoeira das posses É oito quilômetros e meio Nove quilômetros Então a gente vai Chegar um terço da trilha Já já Mostra para vocês Quando chegar lá Vem comigo É isso aí Viajante Vamos lá Chegamos aqui na cachoeira Cachoeira das posses É a nossa parada Para o almoço Quase nove quilômetros Ó E eu vou dar um mergulho ali Vem comigo Ativa sua câmera em 4K Que você vai ver Que você vai ver Vai ver as bolinhas Ó A bolinha Olha cara Que lindo Olha aquilo ali Caraca Maravilhoso Vamos entrar Eu não entrei lá na Santa Isidro Eu não entrei lá na Santa Isidro Porque Estava muito cedo ainda Estava frio Está frio ainda Mas agora Eu já esquentei Cara Está lodo aqui Vamos lá Devagar Olha Está gelado Está gelado Está gelada demais Devagar Porque não se brinca Com pedra Né Cachoeira Não se brinca Muito frio Será que a câmera vai congelar? Será que a GoPro congela? Caraca, tá muito gelado, mas tô precisando Acho que não dá pra ser a foto da capa não, hein? Mas dá uma foto, hein? Dá uma foto de WhatsApp, foto de Instagram, ó Não sei se vocês conseguem sentir essa energia aqui, cara Que coisa gostosa Caraca, velho Meu Deus, tá muito gelado Nossa, cara Medo, hein? Pode ter uma cobra aqui, velho Olha só É selva, é selva, gente Olha ali, cara Parece uma pedra diferente Que gostoso Bom demais Olha lá, ó Água límpida, ó Viajantes, ó Água límpida Até pra beber A galera lá, ó Caraca, velho Caraca, velho Tá muito gelado, cara Não vou molhar a cabeça, não Ah, não vou, não É bom, né? Mas não vou, não Tá aí agora Ai Ai Nossa, velho Ai Que gelado Aqui tem uma pressão Tentei pra chegar Caraca Caraca, a pedra toda ranhurada Não dá nem pra pisar, ó Tem que saber onde pisar aqui Tem que saber onde pisar aqui Não machuca Ô, Dilma Aí Vou dar um 360, hein Ó Vou dar um 360 Ó, que lindo, cara Sem querer te abusar Consegue Ir pra lá? Tá, cara Tá bem gelado Agora já quebrei, já É isso aí, viajantes Cachoeira dos... Das posses Das posses Das posses Me deu aquele delay Aquele branco Que vocês já conhecem Cachoeira das posses Agora a gente vai almoçar E daí vai dar sequência Pra chegar No nosso destino final do dia Que é A Palmeira Casa Dona Palmeira Lá a gente vai jantar, dormir E amanhã a gente dá sequência Vem comigo! É isso aí, viajantes Seguimos, galera Aí, ó Pastãozinho salva, tá? Chapeuzinho Pra proteger do sol Camisinha térmica Camisinha térmica Botei o short Aquela bota operacional padrão Só que a mochila agora tá mais pesada, ó Tá bem pesadinha Estamos aqui, ó Trilha do Ouro Chegando na barreirinha, né? Na hospedagem das barreirinhas E aqui é o vale da Aureocaura 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 Vou deixar escrito aí Eu tenho problema, cara Com o nome Aureo... Ah, vocês sabem, né? Aquele tipo de árvore lá, ó Tão vendo ali? Aqui, ó A gente tá passando nas costas do Tira Chapéu Vai lá Tira Chapéu A bacia tá pra lá Lá pra trás Estamos seguindo aqui Estamos em 5, né? É, acho que é 5 Isso mesmo E... Vamos fazer uma bela caminhada hoje Hoje é sábado Vão ser 25 km, né? Como eu já falei aí O pessoal costuma... O pessoal costuma fazer em... O pessoal costuma fazer em 3 dias Mas a gente tá fazendo em 2 Aí dá 25 km por dia Mas dá pra fazer Pra quem já tá acostumado, né? E... Se você viu aí atrás A gente passou por 3 cachoeiras maravilhosas, né? A Santa Isidro Que é a que eu mais gosto, assim Depois foi a Mochileiros Depois foi a Posses A Posses eu entrei Dei um mergulho lá Renovou Tirei a bota, a meia Isso é bom, faz bem Ó A trilha do ouro, ela é assim, ó Você desce um pouco Sobe um pouco Vai reto Sobe um pouco Desce um pouco Vai reto Passa carro aqui Eu não sabia Mas tem que ter autorização do parque, tá? Pra entrar aqui Enfim, tem toda uma burocracia aí É uma área preservada É o Parque Nacional da Serra da Bocanha Eles... Não mostrei pra vocês Já passou, mas... Tinha uma série de árvores, assim Prestes a ser derrubada E o Dimas falou que... Provavelmente são árvores que não são nativas Aí estão fazendo uma limpeza e tal Muito bacana Vamo que vamo, então Pro vídeo não ficar longo Eu vou mostrar A próxima coisa interessante da trilha do ouro Pra você e pra mim também, depois, né? Então é isso Vem comigo É isso aí, viajantes É, galera 25km, né? Primeiro dia Dia 1 de 2 Trilha do Ouro Chegamos aqui em Barreirinha Ou Barreirinhas, né? É um camping Hospedagem Ali, ó A gente tá vindo de lá Atravessamos Uma montanha Não sei se foi só uma Mas teve umas subidas ali Bem intensas Mas tudo que sobe e desce Agora a gente tá descendo E vamo Seguir pra casa da Dona Palmeira A gente não vai acampar Nem nada aqui na Barreirinhas não Que é onde a maioria Geralmente a pessoa dorme aqui, né? Pra fazer em 3 dias A gente vai fazer em 2 É mais puxado Mas é É a proposta do nosso grupo E aí A gente vai então Provavelmente parar ali Dar uma descansada E vai pra... Vai seguir pra... É... Casa da Dona Palmeira É isso Eu tô bem cansadinho Galera também Mestre Dimas Tá de boa Acabou de vir da Serra Fina Brabo Vem comigo É isso aí É isso aí Viajantes Hospedagem Barreirinhas vai ficando pra trás A gente deitou ali pra descansar E agora a gente vai seguir Tem um sapo aí? Sim Tá aqui, tá cheio de girininho aqui, ó Eles tão... Aquele... Ali é o que? É cobra? Que que é aquilo ali? Tá parecendo ser cobra É... Cobra? É um monte esquisito ali, ó Olha lá Estranho ali E ali é o tamanho do sapo Olha lá o sapão Ele tá cruzando, pô Tá cruzando ali, ó Aqui é o ninho A gente tá atrapalhando, velho Ah, então aqui de lá é o negócio do sapo É o ovo do sapo Caraca, a gente atrapalhou o rolê, pô Será que lá é os... Ah, aquilo ali é? Os ovos É aquela mangueirinha que ele põe É Nossa, velho Aquilo ali é uma fita de ovos É E olha ali Lá na frente ela tá sem a poeira, lá, ó Gente, aqui é uma casa de sapo Olha aqui, chega o sapão, velho Agora eu já tô ficando nervosa Sapão? Caramba, que legal Faz tempo que eu não vejo sapão assim E os girininhos ficaram quietinhos Eles estavam mexendo Que louco Maneiro Olha quanto Então é isso viajando A gente andou 19km 25 é a meta do dia, nós vamos chegar Falta 6, né? 6km Vamos que vamos então Ó Ó Barreirinha, né? Pra quem faz em 3 dias É isso aí Bora Bora Ó Ó Ó a plaquinha do Parque Nacional da Serra da Bocanha A galera tá bolada com sapo Nossa Caramba Caramba Aqui é reprodução, pô Aqui é tipo um motel, tá ligado? É isso aí É tipo um motel aqui Ó Correria Ó Correria Calçamento histórico Igreja Da Barreirinha Tá vendo? Esse é o trecho 2 da trilha Perfeito É feito pra 3 dias mesmo ali, ó Tem um mapinha ali, né? É Mapinha completo aí, ó Primeiro, segundo e terceiro dia, ó Maneiro Primeiro dia de caminhada 32 32 Segundo dia 25 E terceiro 18 Meu Deus É, mas eles tão falando 32 Que seria saindo de São José do Barreiro, né? É O pedaço que a gente fez de carro É Mas ninguém faz isso não Não Sai da portaria, né? É A portaria é a casinha vermelha ali, né? É porque a galera que produz isso Não manja, não executa, né? Não é alguém do governo e tal Então a pessoa não... Crevem qualquer coisa? É, a pessoa não entende Vem comigo É isso aí, viajantes 25 km, galera E um dia É uma marcha militar, né? Marcha militar, 26 km, né? É a marcha maior Porque é uma caminhada diária No militarismo, né? Foi... foi difícil Mas venci Vencemos, né? A galerinha aí Ó, a galera anda de moto aí, ó Olha lá A galera curte a Vera Botacross Olha que lugar lindo, cara Olha Ih, passou um avião lá, hein? Olha lá Ó Olha aí, que bacana Os gordinhos também pilota Olha lá Ainda bem que a gente passou ali Antes deles chegarem Imagina, poeira Depois eu explico pra vocês Mostro pra vocês aqui Casa Dona Palmeira Onde a gente vai pousar Essa etapa 1 de 2 Vem comigo É isso aí, viajantes Outro dia, galera 25 km, né? Foi doloroso Ó Ó Ó o galo aí, gritando Gente Só essa experiência aqui De você dormir na roça Tomar um leite de vaca Puro Tem gente que já foi pro banheiro Não tem preço, né? Ontem a gente ficou aqui à noite Vendo o céu estrelado Lindo, lindo, lindo Fazia tempo que eu não via Tanta estrela Mas hoje Vamos pra segunda etapa aí Da trilha do ouro É Etapa 2 de 1 Mais 25 km Lembrando que Recomendado e esperado É 3 dias Mas nós estamos fazendo em 2 E vamos que vamos Nós vamos passar hoje Na cachoeira dos veados Vou mostrar pra vocês E outras cositas a mais Beleza? Então é isso Vem comigo Olha o galo Olha o galo Grita aí galo Ih, parece que ele tá bravo comigo, hein? Levantou a cabeça Ó Não briga comigo não, cara Eu não tô aqui pra disputar não Fique tranquilo Vem comigo Aí viajantes Angra tá pra lá Já tem calçamento aqui Histórico, né? Boa Aninha, entra tipo uma filhinha com ela Como se fosse Aí, Bia, puxa um pouquinho Pra dar um espaço entre vocês Pra dar uma foto bem Bem forte Aí, Ana Andrade, dá uma parada Bia, puxa mais um pouquinho Aninha, mais um pouquinho Aí, parou, parou, parou Aí, senão fica um grudado no outro Ah, não dá pra ver Entendeu? Aí Agora só anda normal Eu vou fazer a foto Todo mundo que vem Tá muito boa essa foto Espontânea Espontânea E aí, gente O negócio é Caminhar Tem que gostar, né? Eu gosto Natureza Pensa num clima Primeira parte da trilha Era uma Era um clima de montanha Uma vegetação toda de montanha, né? Não de alta altitude Mas de altitude Aqui não Aqui já é Já começa A vegetação e o clima de praia Ó Olha o calçamento aqui histórico, ó Entendeu? Desde que a gente saiu lá da Dona Palmeira A gente tá É Percebendo o calçamento Tem umas partes que não tem Mas é porque ele tá subterrado, né? Mas Você imagina que o ouro, né? Parte do ouro Dos Minérios aí Preciosos Escoaram por aqui Na história do Brasil, né? Na história moderna, né? Da colonização Mas É É É Você imagina Eles vindo lá de Minas Com os burros, né? Era através de burro, cavalo e tal Imagina quantos dias levava, né? A gente Foi de carro até São José do Barreiro Até a portaria ali, né? Do Parque Nacional da Bocane Então a gente Economizou uma parte de Carro E aí por isso chama trilha do ouro Porque hoje a gente tem só essa trilha Que é feita a pé Dá pra fazer de carro Mas tem que ser 4x4 Tem uma parte ali que não dá De moto Tem uma galera que passa de moto também Bem legal Mas A gente Ó Tá vendo? Calçamento de pedra E aí No primeiro dia Teve bastante subida Bastante subida Bastante subidinha assim Não muito íngreme Igual montanha Mas Subidas assim, ó Pra mais Inclinada Hoje tá menos Hoje Por enquanto, né? Mas a gente tá indo, né? De São José do Barreiro Que é São Paulo A gente saiu de lá Até Mambucaba Que é Angra Praia, né? Então essa é a travessia Trilha do ouro Ela é lendária É uma É reconhecida internacionalmente Tem muito gringo que faz esse rolê Mas faz em 3 dias, né? Tô com um grupo aqui mais Pesado Né? No sentido pejorativo A gente vai Tá fazendo em 2 dias Travessias 25, 25 km Dá 50 no total Claro que Se você é iniciante Não faz Não dá pra fazer Mas Se você já Já tá na trilha aí Já fez algumas Travessias menores Bate e volta grande aí De 25, 20 km Já dá Beleza? Então é isso Estamos caminhando Aqui, ó Já não tem mais Araucara, né? Araucária Aquela árvore bonita Pelo menos eu acho que não é não É não É outro tipo de árvore aí Eu não manjo Acho que é sim Olha ali Essa aqui Não sei É Mas a gente tá Contornando, né? Cruzando as montanhas Pra chegar em Angra São 25 km A gente vai chegar Na Cachoeira dos Viados Aí Até lá serão 8 km Nesse segundo dia Lá a gente para pra comer Beber água Entrar na água quem quiser E Vamos seguir em frente O carro vai resgatar a gente lá Irmão Bucaba lá Vou mostrar pra vocês, claro Beleza? E é isso, tá? Essa segunda parte, cara Totalmente O calçamento aparece o tempo todo Bem legal Não tem erro Tem um pessoal mandando mensagem pra mim lá No WhatsApp mesmo No direct, né? Se você entrar na bio lá no site Tem meu zap lá É, vou deixar aí Vou deixar aqui, ó Fé na estrada Se inscreve Dá um like lá se você gostar, né? É, segue a gente lá no Instagram Fé na estrada oficial Eu te sigo de volta Você vai ver muita coisa de viagem lá De passeio, de trilha também, né? E O pessoal tem me perguntado Ah, quero fazer trilha e tal É, vou deixar aí o Vuiti Chamo o pessoal do Vuiti Não aconselho você aí A se arriscar sozinho Querendo economizar aí 100, 200 reais, entendeu? Vale a pena você ir com guia Principalmente onde tem que exigir guia, né? Então vá com guia Claro que depois Você vai pegando experiência Aí tem uma trilha ou outra Que não exige guia Dá pra você fazer Igual eu fiz a Praia do Sono sozinho De boa, né? Tem várias trilhas que você consegue fazer sozinho Até no Parque Nacional ali Mas inicialmente Vai com o grupo Vuiti aí Tem outros parceiros também na região, né? Por exemplo Tô falando de quem tá na Na região da Mantiqueira, né? Vale do Paraíba ali Aí você mora no Sul Aí você vai ter a galera aí Instagram da galera Que é do Sul As empresas, as agências, né? Se você é do Norte, Nordeste, entendeu? Do Centro-Oeste Se você me seguir no Instagram Você vai ver Porque eu sigo todo mundo Não todo mundo ainda Mas eu sigo muita gente De todo lugar do país, entendeu? Então é isso, tá? Aí, ó Aqui o calçamento sumiu A Aninha tá ali, ó Tá Na luta A mochila tá mais leve agora Ela sofreu A mochila já tava pesadona Trouxe bastante comida Mas hoje tá mais leve Dividiu com ela também um pouco, né? A galera E é isso Vamos que vamos Já mostro pra vocês Provavelmente a cachoeira Dos viados Vem comigo Aí, viajantes Ponte clássica, hein? Essa também é clássica, né, Dimo? Essa aqui é ponto É a ponte de ferro, não? Ponte de arame? É essa ou não? É a ponte Pênsil O quê? Ponte Pênsil Ponte Pênsil Aí, gente Olha lá Lá atrás do rio vindo Maravilhoso Lindo, lindo Lindo, lindo Estamos chegando na... Cachoeira do viado Cachoeira do viado Então, galera Vem comigo É isso aí, viajantes Ó Ó Aí Vai Nossa Oito ou nove quilômetros Best Até aqui hoje Oito e meio Oito e meio Excelente Tira a mochila e vamos ali, ó Excelente Então, mas Vamos ali, ó Ali que é o ponto dela Famoso Deixar a mochila aqui Deixar em cima da pedra ali, velho Deixar em cima da pedra Vamos ver É ali, galera, a cachoeira Pera aí que eu vou mostrar já Verdade Eita Aí, viajantes Você tá doido Então, na hora que eu vou tomar banho? Lindo, cara Lindo, lindo Realmente Você tá, né? Tá Olha Olha Você quer vir aqui? Que é Vem pra cá Quer? Quer dar a mão? Fica aqui Aqui, ó Vai Aí, galera Quer que eu dar a foto? A foto, Bruno A foto Maravilhoso Aí, galera Cachoeira Cachoeira dos Viados Filho do Ouro 9km após A nossa parada Do dia 1, né? São 25km Agora mais 25km E já andamos 9km no dia 2 É isso Claro que eu vou mergulhar, né? Dar uma nadada pra renovar Lindo, lindo Lindo, lindo Vou tentar subir por ali, ó Não sei se a força vai deixar Vou tentar deixar filmando pra vocês Véi comigo Sim Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A trilha do ouro vai de São José do Barreiro até Mamucaba, até Angra, até a praia. E a gente pegou uma parte aqui agora, depois de nove quilômetros de onde a gente dormiu. Muita pedra e é descida, né? Bem, bastante descida. Só pra você ter uma ideia. Muita pedra. E tem muita cobra aqui também. A gente viu ali uma casca de cobra ali. Tem que tomar cuidado. Nossa, vou subir sem bastão aqui. Então vou mostrar pra vocês. Lembrando que não faça trilha sem guia. Não sei que seja uma trilha fácil, né? Uma trilha já fácil. Simples de se orientar. Que não exige guia. Não faça sozinho. Sozinho, né? E é isso, tá? Espera aí que eu mostro pra vocês já já. Vem comigo. Cachoeira da camisa. Estamos seguindo, né? Descendo junto com o rio... Qual o nome do rio mesmo? Cara, esse deve ser o rio Mambucaba, só que ele tá junto com todos os outros. É, juntou, né? Mas deve ser porque ele é o rio principal. Lindo, cara. Imponente demais. Três quedas, né? Duas, duas grandes quedas. Eu vou falar que é três. Caraca. É, viagem. Estamos chegando. Mata Atlântica. Ali, ó. Pra ali já é a praia, já é Mambucaba, hein? Não consegui mostrar a descida pra vocês. Muito perigoso o calçamento. Vou mostrar um pedacinho ali. Vou mostrar um pedacinho ainda, tá? Vem comigo. Fica aí que não acabou ainda não. É, viagem. Brinca. Brinca com esse negócio de trilha, vai. A gente tá descendo aqui, já estamos... A gente já está no rio, né? Está do rio descendo. Ó, calçamento. Calçamento presente. É difícil filmar porque eu tenho que fazer a base, né? Tenho que fazer a base. Então, se eu não usar isso aqui, ó. Perigosíssimo torcer. Joelho, pé. Perigosíssimo. E aqui é o seguinte. Aqui você machucou, você tá lascado. Alguém vai ter que te carregar. Entendeu? Ó, a galera tá vendo ali. Aqui você machucou. Alguém vai ter que te carregar. É complicado, tá vendo? Tem umas lascas aqui, ó. Ó, umas lascas na pedra. Cavalo, ó. O pessoal passa cavalo aqui. Sim, aqui é a trilha do ouro. Imagina, os tropeiros, né? Pergunto pra vocês. Quem botou essas pedras? Quem fez esse calçamento, né? Os escravos. É isso? Os escravos. Imagina quanta gente trabalhou aqui e sofreu, né? Todos aqueles maus tratos da escravização, né? Coisa de maluco, né, gente? Aí, ó, o calçamento. Tá vendo? Faltando 5km, então, pra chegar. Tô exausto. Torci o joelho ali já. Lá no início do dia de hoje. Não no início, mas depois da cachoeira dos veados. Volta aí. Você tá correndo o vídeo aí. O vídeo é longo, mas é a trilha do ouro completa, tá? Todas as cachoeiras. Não tem esse vídeo na internet. No YouTube, não acho. Completa assim, não. Beleza? Então, vamos junto. Falta 5km. Deve tá faltando aí umas 2 horas e meia. 3 horas, talvez. Ou mais, né? Depende. Depende do grau de dificuldade aí. Ó. Vou gravar um pouquinho pra vocês. Ó. Se você olhar aí outros vídeos da Oitria do Ouro, você vai ver. Falam do lamaçal, né? Por isso que a gente vem nesse período do ano, no inverno. Mesmo assim, tem o lamaçal, tá? Tem uns pedaços que estão... Que é lama, né? Que é... Que é bem... É sujo, ó. Suja bastante. Tem que vir de bota. Não tem jeito. Bota tática. Bota um garra, né? Aí, ó. Os calçamentos. Ó. Ó que louco, cara. Fico pensando. Nós estamos andando desde cedo. Desde 6 horas. Imagina. Tanto de pedra, né? Encaixada e tal. Organizada. Pra passar, né? Os burros aí. A tropa. É isso. Ó. Que lindo. Ó, tem... A gente tá atravessando a mata, né? Ó lá. Montanha. Vou mostrar pra vocês... Mais embaixo, tá? Vem comigo. E aí, viagem. Quem já andou na trilha à noite aí? Comenta aí. Tem medo? Tem medo de selva? De mato? À noite? Ó. Manterninha salva, pô. Manterninha aí tem obrigatório aí de trilha, ó. Caiu à noite. A previsão era chegar anoitecendo, mas a gente foi em todas as cachoeiras, né? Possíveis. Todo mundo aceitou, todo mundo quis ir, né? E valeu a pena. O mestre Dimas aí, pela Voiti, sempre mandando super bem. Aí a gente tá pertinho já, falta menos de dois quilômetros. Já tá bem planinho, assim. Tem umas subidinhas. E descidinha. A cachoeira tá aqui do lado, não dá pra ver nada, né? Então é isso. Vem comigo! Tchau, 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 tchau.